Fala aí, beleza? Eu sou o Willick Dapper aqui no canal Miniaturas BR e no vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing, tá? Que vai ser, eu vou mostrar pra vocês esse produto que acabou de chegar pra mim e daqui pra frente a qualidade dos vídeos das miniaturas vai melhorar e muito com esse produto aqui. Então vamos abrir pra ver o que quer? Vamos lá então. Logo depois da vinheta, bora pro vídeo! Depois eu vou perguntar. Comprei via Bangor e aí chegou agora. Então vamos lá abrir e ver o que tem aqui, como é que funciona. Olha que legal isso aqui. Aparentemente chegou tudo certinho. Aqui. Tá um pouquinho zoadinha, mas não tem problema não. É importante a peça por dentro. Vamos lá abrir. Então aqui tá a caixinha. Vamos lá ver se ele é tudo isso mesmo, cara, garanto que vocês vão gostar muito disso aqui. Diatone Q33, aqui é o manual de funcionamento, como funciona, em inglês e sei lá, chinês, tá vendo, olha isso que da hora, controle, controle, os cabos para carregar, o que é isso aqui? Ah, um chaveiro, olha, um chaveirinho da hora. Vamos abrir tudo aqui que vem aqui nessa caixa, e aí já vamos fazer funcionar já. Não vai tudo bem, vai tudo mal. Olha o chaveiro que da hora. Ah, a capinha aqui, se eu quiser trocar o carrinho. E... Aqui tá a fera, olha isso pessoal. Olha o tamanho disso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a prender. Onde vai cartão, onde vai todas essas coisas. Então eu vou dar uma lida aqui no manual, para poder colocar cartão, e botar para carregar, e ver como é que funciona, e vamos que vamos. Ah, aqui é um chaveiro que entra, tá beleza. Eu até ia botar para carregar. E enquanto eu vou lendo aqui, ele já vai carregando um pouquinho, certo? Tá, já tá bonitinho ali acesa, então ele já tá carregando. Vamos lá ver onde que eu ponho o cartão. Bom, então vamos lá. Depois de ler o manual, né, de ver como é que ele funciona, o que eu vou prender, olha, as coisas sobre o carrinho, né. Então, vamos fazer um teste, vamos fazer a primeira gravação e ver como é que fica. Então, vamos lá, vamos ver como é que fica a gravação disso aqui, e vou botar para rodar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí